Alu Sul, comércio de alumínio. Olha, um super sucesso desde a primeira vez que entrou no Shopping Tour. Sabe por quê? Chega nessa época de verão, tá calor, não tá? Aí você compra ventilador, você compra acondicionado. Só que tem uma coisa que você esquece de comprar, pra se livrar de mosquito. Mosquito, penilongo à noite, é complicado, não é? Agora, deixa eu te mostrar um negócio que é muito legal. Oasis. Grupo Papais Udinese tem qualidade segura, porque olha, essa tela mosquiteira, ela é recolhível. Então, o que acontece? Você fala assim, ah, é só a tela? Não. É toda essa estrutura que acompanha, tá certo? É muito bacana, é muito prática. Quer ver como é prática? Dá licença, ó. Aqui você solta e, ó, rapidinho você recolhe. Então, você não precisa colocar a tela e nunca mais sai, não. Chega mais no final do dia, você fecha na casa de praia, perto da piscina e pronto, ó. A tela tá lá. Você tava falando que a tela é em quê? Fibra de vidro? Então, é por isso que não rasga, não desfia? Tá vendo? Super qualidade. Você fala assim, e o preço? Não tem como eu te passar o preço, porque depende do tamanho da janela, depende do tamanho da porta, enfim. Só que, você ligando, vai um orçamentista na sua casa, sem compromisso, sem cobrar nada, faz orçamento e você paga em três vezes. Legal? Qualidade, né? E aqui você vai encontrar também box. Tem box transparente, tem box liso, você vai encontrar várias cores. Tem também persianas, Grupo Papais Udinese. Então, é qualidade, tudo com teflon, muita... tem várias cores. Então, você escolhe, faz as medidas, é só chamar, porque eles mandam um orçamentista e você vai gostar. Porque o preço, ó, é bacana e em três vezes. E qualidade pra você. A Lusul Comércio de Alumínio funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado até às 13 horas. Rua Antônio de Macedo Soares, 1373. Anote o telefone aí pra ligar agora. 530-1656 e 530-3892. Liga, vai o representante, sem cobrar nada, tudo em três vezes. E você vai ficar livre de mosquito, vai? Ó o mosquito aí, ó. Rua Antônio de Macedo Soares.